A loja Gearbest, parceiro do canal, tem os melhores eletrônicos para você. No link na descrição você encontra vários cupons de desconto para comprar smartphones, gadgets e componentes eletrônicos em geral por um preço ainda mais baixo. Acesse e confira! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com um dos maiores artistas 3D do Brasil, Cícero Moé. Seja bem-vindo a mais uma participação aqui no canal. Muito obrigado pela oportunidade e compartilhar um pouco do conhecimento, das informações que nós conseguimos levantar lá na Latino Air e mostrar para o pessoal. Eu encontrei com o Cícero, então, na Latino Air e nesse ano você estava com um stand lá mostrando o seu trabalho. Isso, exatamente. Nós desenvolvemos aquele stand junto à organização e foi uma oportunidade de mostrar o uso do blend de uma forma efetiva em vários campos. Reconstrução facial, cirurgias, planejamento cirúrgico, trabalho com próteses, animais e, na verdade, veterinários e humanas e outros campos lá que tangenciam esse conhecimento. Da última vez que você esteve aqui no canal, Cícero, a gente falou muito sobre o blender como ferramenta, o quanto ele pode ser poderoso. A gente comentou sobre alguns dos seus trabalhos de reconstrução facial, de reconstrução de alguns santos, né? Você trabalhou dessa forma. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser acompanhar. Foi um geocast barra entrevista, assim, foi bem bacana. Mas o que você vem desenvolvendo nos últimos tempos com o blender? Até onde o blender chegou na sua vida, na sua carreira? Sim, inclusive a amostra, o objetivo dela era apresentar para as pessoas possibilidades do uso do blender. E eu tinha uma grande dificuldade para explicar o que eu fazia. Porque eram campos aparentemente diferentes, porque prótese de um lado, reconstrução facial, reconstrução de cenas de crime, reconstrução de acidentes de trânsito para saber o que aconteceu. E era muito difícil mostrar para as pessoas que todos esses campos, apesar de parecerem diferentes, têm muito a ver um com o outro. Porque as técnicas de modelagem, as técnicas de animação e de digitalização de cena são praticamente as mesmas. Então, a partir do momento que você usa a fotogrametria para reconstruir um crânio, você pode usar essa mesma técnica para reconstruir uma cena, seja uma cena de crime, uma cena pequena, ou mesmo uma rua inteira para fazer monitoramento de acidentes de trânsito. Recentemente você também recebeu uma condecoração do governo peruano, se não me engano, foi isso? Conta um pouco para o pessoal como é que foi essa história. Foi um feito grande, foi noticiado internacionalmente, o brasileiro. E aí eu dou destaque, utilizando o software Libre, utilizando o Linux para fazer todo o trabalho. Conta um pouco para o pessoal como é que foi esse feito. Bem, foram duas condecorações. Uma pelo governo da região de Lambayeque, no Peru, que a região lá é como um estado aqui no Brasil. E eu recebi pela reconstrução facial do senhor Cipan, que é conhecido como Tatancamondas Américas. Ele foi encontrado em 1987, a tumba dele intacta, com todos os seus pertences pessoais, inclusive os serviçais que foram sacrificados no momento que ele faleceu, foram enterrados junto com ele. Então eu recebi essa condecoração do governo, e isso foi em julho. E agora, em outubro, eu recebi uma medalha, que é a medalha Inca Garcilaso de la Vega, que foi oferecida pela universidade que leva o mesmo nome, Inca Garcilaso de la Vega. E eu recebi justamente pelos trabalhos desenvolvidos. E todos os trabalhos foram feitos com software livre e gratuito, e estão disponíveis no e-book que nós escrevemos, que explicam as técnicas, principalmente para quem está começando desde a informática 3D básica, a computação gráfica 3D básica, até as técnicas de reconstrução a partir de um plano. Que bacana. Então isso significa que você que está assistindo a gente agora pode entrar no site do Cícero, eu vou deixar o link aqui na descrição, baixar esse e-book gratuitamente e começar a aprender essa área fantástica, carece de profissionais no Brasil? Com certeza, não só no Brasil, mas no mundo. E a reconstrução facial, ela pode ser comercial, inclusive eu trabalhei com isso, eu fiz uma amostra com 27 reconstruções, e graças a essa amostra eu passei o ano inteiro tranquilamente assim, até porque eu não gasto muito, mas foi um trabalho profissional. Mas mais do que isso, essas técnicas de reconstrução facial, você utiliza o conhecimento de anatomia e de estudos que foram desenvolvidos por acadêmicos, que utilizam esses conhecimentos acadêmicos justamente para reconstruir a anatomia e a face humana a partir de dados que foram levantados por esses especialistas. e a partir do momento que você usa, que você trabalha com a anatomia, você pode estender esse conhecimento para a saúde humana. Então, usando essas técnicas, usando esse conhecimento, a gente faz também planejamento cirúrgico, que é um trabalho muito importante que aumenta a segurança nos procedimentos cirúrgicos de cirurgias faciais. Uma das coisas mais interessantes que eu vi dentro dos projetos que você desenvolveu foi aquela reconstrução de cena de acidente e de trânsito. Pode ajudar muito, inclusive, em decisões judiciais posteriores. Como é que você vê esse tipo de tecnologia entrando para dentro, até mesmo da própria polícia, para reconstituir cenas de crimes e outras coisas do tipo? Sim, é uma técnica que nós desenvolvemos, essa da reconstrução de cenários de acidente no trânsito, que utiliza a fotogrametria através de drones. Nós colocamos esses drones para voar em partes específicas das cidades, principalmente as que têm um número maior de acidentes, e que são monitoradas por câmeras de segurança das cidades. Muitas vezes, essas câmeras capturam uma cena de acidente e, apesar de capturar e ter até uma resolução boa, é muito difícil levantar o posicionamento que esses veículos estavam, a velocidade que eles se deslocaram e o que aconteceu nessa dinâmica. Com essa tecnologia, nós utilizamos a dinâmica do vídeo, que é capturada pela câmera de segurança, e o 3D, que é oferecido através da fotogrametria. Então, nós cruzamos vídeo com 3D e sabemos onde os carros, os veículos, estavam no momento desse acidente. Toda a movimentação. Toda a movimentação, certo? E o mais importante é que isso que nós estamos desenvolvendo não vai ficar nas nossas mãos. As prefeituras, as guardas municipais, elas não vão depender da gente para fazer esses levantamentos. Até porque quem faz esses levantamentos é a polícia técnica, são os peritos e também a guarda municipal. E a partir do momento que nós colocamos todos os dados no espaço tridimensional, sabendo onde os veículos estavam no momento que aconteceu aquele acidente, a gente fornece, no caso a própria polícia vai levantar esses dados, os dados necessários para se chegar à verdade do que efetivamente aconteceu nesse momento. sensacional é o mundo 3D, o mundo tecnológico, influenciando cada vez mais na realidade em coisas que são triviais para as pessoas. E o mais importante, sem onerar a população, porque são softwares livres, programas livres, os especialistas são os próprios policiais, os técnicos, os peritos, e são ferramentas que são acessíveis. Vocês estão criando o ferramental para eles poderem trabalhar. Exatamente. Por exemplo, um perito pode tirar várias fotos do carro, até fazer o levantamento, ou do outro veículo que seja, até fazer o levantamento a partir da deformação da bataria, da onde que veio o impacto e qual foi a força daquele impacto. Então, tem várias outras ferramentas que podem sair desse estudo, mas quem vai fazer isso, felizmente, são os que estão preparados, ou seja, os peritos, os policiais e os guardas que trabalham dia a dia com essas situações. Que bacana. Então, para finalizar, gostaria que você comentasse sobre um último assunto, que são os plugins que você andou desenvolvendo para o Blender, para o pessoal utilizar, que são abertos à comunidade, também desenvolver para o Impacto, se não me engano. Exatamente. Então, você pode dar uma noção para a galera do que são esses projetos, onde eles podem encontrar, e se você pretende mostrar no futuro alguma coisa assim, como as pessoas podem também fazer os seus próprios complementos. Sim. Eu atualmente estou trabalhando com alguns especialistas em cirurgia, na área de cirurgia plástica e também cirurgia no campo da odontologia. Esses especialistas são o Dr. Everton da Rosa de Brasília, ele é especialista em cirurgia ortognática, o Dr. Rodrigo Dornelis, que trabalha no Beneficência Portuguesa, trabalha com 3D, trabalha com Blender, ambos os doutores. O Dr. Pablo Malicevich, do Recife. O Dr. Graziani, que é de Belém do Pará, também trabalha na área de odontologia. E nós estamos desenvolvendo esses add-ons, que são subprogramas, são estruturas que são criadas dentro do programa principal, no caso o Blender, escritas em Python, e eu não sou um programador. Só que graças à vasta documentação que é fornecida pela comunidade dos desenvolvedores do Blender, eu fui capaz de pegar um pedaço de código aqui e ler um pouquinho sobre o Python lá e formar esses dois pluguinhos, esses dois add-ons. Um add-on para trabalhar com cirurgia ortognática e osteotomia, que são cortes de ossos, e outro para fazer rinoplastia. Então, são técnicas bastante complexas e, claro, fica bem claro aqui que é tudo desenvolvido sob a assistência desses especialistas, certo? E está sendo desenvolvido para eles utilizarem, para eles passarem mais tempo com o paciente, ou seja, eles vão reconstruir a tomografia, eles vão poder observar e vão fazer o procedimento como se fosse um treinamento da abordagem cirúrgica antes de fazer essa abordagem. Ou seja, quando ele for fazer a cirurgia, quando os especialistas forem fazer a cirurgia, eles já vão ter feito ela digitalmente. Já vão ter uma noção do que pode acontecer. Exatamente, do que pode acontecer e da estrutura do paciente. Ou seja, tecnicamente vai aumentar a segurança desse procedimento e manter aí mais íntegra as possibilidades de sucesso nesse procedimento cirúrgico. Cícero, sensacional. Prazer em contar com você aqui na Latinoé, trocar essas experiências. Um profissional fantástico. Como eu falei, informações sobre o trabalho do Cícero estão na descrição do vídeo. Você pode acessar o site, baixar o e-book que eles produziram e acessar um monte de outras informações bacanas. Se você curtiu essa informação, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar aí nas comunidades, grupos que você participa. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima. Valeu!